Música Escolas paradas ou com atendimento parcial. A greve dos municipários atinge hoje o funcionamento da rede pública de ensino. Na escola de educação infantil Cantinho Amigo, que fica na Praça Garibaldi, no Menino Deus, somente direção e secretaria funcionam hoje. Todos os professores aderiram à greve e os pais das 100 crianças atendidas foram avisados do fechamento. No bairro Cristal, a adesão foi de 90% dos professores na escola municipal Loureiro da Silva. As famílias dos mais de mil alunos, divididos em três turnos, foram avisadas sobre quais aulas seriam mantidas. Cada escola definiu pela manutenção ou não das aulas neste dia de greve. Os municipários protestam contra o pacote de projetos da prefeitura, que corta benefícios dos trabalhadores. Uma assembleia avalia a continuidade da paralisação no início da noite. Música A semana começa ainda com a influência de uma massa de ar polar. O sol predomina e a tarde será de temperaturas um pouco mais amenas em relação aos últimos dias. Mas atenção, ainda faz muito frio, principalmente no período da noite. Nesta segunda-feira, em Porto Alegre, a mínima fica em 5 e a máxima em 16 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, a mínima será de 2 e a máxima de 13 graus. Em São Borja, nas missões, a mínima também pode chegar a 2 graus e a máxima fica em 16 graus. Uma empresa de Porto Alegre está oferecendo 300 vagas de emprego para operadores de telemarketing. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. A seleção está sendo feita aqui no Cine Municipal, que fica na Avenida Mauá. Os interessados devem comparecer das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde com carteira de trabalho, carteira de identidade e comprovante de endereço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto